E ainda na Ribeira Brava, os moradores do bairro de Chanzinha já dispõem de uma praça para momentos de convívio e lazer. O Edil Pedro Moraes garantiu no ato da inauguração que vai continuar a trabalhar para requalificar os bairros desse município, lutando-os de espaços para crianças e adultos. A inauguração da praça que foi presidida pelo Edil Pedro Moraes está integrada no projeto de reabilitação da Câmara Municipal. Trata-se de um espaço dedicado às crianças e a todos os moradores de Chanzinha e arredores. O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava disse que o objetivo é contemplar todas as localidades do município com obras do gênero. Dentro do contrato, programa que nós assinamos também com o governo, a ideia é reabilitar cidades, reabilitar localidades. Nós vamos caminhando passo a passo, entregando aos moradores aquilo que é deles, que conservem esse espaço. O representante da zona de Chanzinha, Sr. Francisco, manifestou-se satisfeito com este espaço, que diz valorizar a imagem do bairro e proporcionar bons momentos à população. É um lugar no futuro, em que a pessoa puder belir, sentar, desvestir, desvestir para onde tem calor, ou em qualquer hora, para ficar bom o lugar. Não tem que fazer votos com a Câmara Municipal, tem que fazer mais e mais em outras localidades que atendem igual. A Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Maria do Céu Alburquerque, que esteve no ato de inauguração, realçou a importância do trabalho realizado e deixou uma mensagem às crianças. O vosso futuro depende daquilo que vocês próprios fizerem por ele. E neste momento, o que têm que fazer é brincar muito nesta praça e tratar dela. Porque é vossa, mas também é de todos os outros meninos da Ribeira Brava, aqueles que já nasceram e os que ainda vão nascer. A inauguração da Praça de Chanzinha está enquadrada na festa no município da Ribeira Brava.